Gleice Dornelas, a repórter do povo, trazendo os fatos e nunca os boatos com a verdade pra você. Hoje, segunda-feira, dia 21 de agosto. Nesta manhã, mais um incêndio criminoso ocorreu aqui na rua São Benedito, na Vila São Benedito. Em menos de 30 dias, há cerca de 30 dias, em julho, aconteceu um incêndio criminoso no mesmo local e os moradores estão reclamando muito, porque tem sido recorrente. Esse incêndio acontece bem ao lado da igreja presbiteriana e também ao lado de uma escola, a ACDC. Tem crianças de 8 a 12 anos. Isso tem causado transtornos não só para essas crianças, mas também para os moradores aqui do bairro, que entraram em contato conosco novamente, para que nós mostrássemos esse ocorrido, que vem sido recorrente, sempre vem acontecendo e eles pedem por providências das autoridades. Acompanhe nas imagens. Acompanhe nas imagens.